Na próxima quarta-feira, dia 12, comemora-se o dia mais romântico do ano, o dia dos namorados. Aqui em Sorriso, o clima de romance já está no ar. As vitrines das lojas não deixam os consumidores esquecerem que o dia do seu amor está chegando. E os empresários festejam o aquecimento das vendas. A expectativa é grande para essa data. Nós esperamos que nossos clientes já começaram a chegar buscando presentes para o seu amado, para a sua amada. E nós estamos aqui preparados com um estoque excelente, com peças promocionais e peças para todos os bolsos e que agrade a todos. Mas, segundo especialistas, o segmento que mais comemora a melhora nas vendas é o de flores. O dia dos namorados é o natal das floriculturas. O dia dos namorados, para nós, floricultura é a melhor data. Porque são várias faixas etárias de idade que pessoas vêm buscar um presente. E a flor, ela fala, não precisa de palavras, ela por si fala. É uma homenagem linda onde que vai direto ao coração de cada um que recebe. As floriculturas trabalham com entrega de flores, presentes e cestas de café da manhã. A programação, com pedidos antecipados, é a melhor opção para quem quer surpreender o companheiro ou a companheira. A expectativa é de que nos últimos três dias que antecedem a data, a movimentação seja intensa. Música Música Música